Olá, muito boa noite para você de casa, seja muito bem-vindo, você também que está no trabalho ainda, né? Hoje nós vamos fazer um programa muito especial porque a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto Viva Açores aqui do Grupo ND. Você sabe que neste ano, ao longo de todo o ano de 2022, a gente está resgatando um pouco dos valores dessa cultura que é tão rica, né? Que veio lá dos Açores e chegou aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e trouxe também muita riqueza cultural que a gente ao longo desse ano está mostrando e resgatando também para você conhecer um pouco melhor. Então hoje a gente vai falar sobre a cidade de São José, foi fundada em 1750, é a quarta cidade aqui de Santa Catarina e ninguém melhor do que o próprio prefeito da cidade para conversar com a gente. Ouvindo o Coelho de Ávila já está aqui com a gente no estúdio, tudo bem? Prefeito, como vai? Prazer, muito boa noite, obrigado pela... Obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece, para a gente prozear um pouquinho aqui, né, sobre os Açores. Como é que vocês receberam, por exemplo, esse convite, né, para participar do projeto Viva Açores? Porque a cidade de São José é bastante açoriana também, né? Sim, desde a sua fundação e logicamente que está em cada traço, em cada rua da nossa cidade, especialmente no nosso centro histórico. Somos parceiros desse projeto desenvolvido pelo Grupo ND e nos orgulhamos muito disso porque, através das reportagens, entrevistas feitas pelo grupo, mostra tudo aquilo que é desenvolvido dentro do nosso município, ajudando a manter acesa a nossa cultura, a nossa tradição. Afinal de contas, povo sem história e povo sem memória. Nós temos uma rica história para contar e feliz de quem tem boas histórias para contar. E São José tem que agradecer imensamente aqueles abnegados 182 casais de açorianos que conseguiram chegar em São José e construiram o nosso litoral praticamente todo. As grandes cidades têm um pé e a grande maioria das tradições açorianas, que é o que eles nos deixaram. E a gente tem procurado manter e levar isso à frente, que é mais do que a nossa obrigação. Sem dúvida, manter isso e resgatar também. Agora, prefeito, uma pergunta que é uma curiosidade, na verdade, quando... O senhor também já esteve lá nos Açores, a gente que conhece um pouquinho lá daquelas terras, a gente fica imaginando que lá em 1750 colocaram no navio esses 182 casais para virem para cá. O senhor tem informações ou lembra de alguns depoimentos, relatos sobre essa vinda para cá? Como é que deve ter sido isso para chegar nessas terras aqui, atravessar o oceano? Certamente, por mais que sejam atualizados os livros, eles não nos contam com precisão e tudo, porque deve ter sido contada uma história muito bem relatada a esse pessoal, muitas promessas que, na verdade, só ia saber que não se configurava quando chegava aqui. E feliz de nós que fomos colonizados por um povo ordeiro, trabalhador, que tem uma história belíssima e riquíssima, mas com certeza não foram contados, porque tudo que nós temos aqui, os traços, a nossa arquitetura, ele tem lá nas nove ilhas, porque é considerado Florianópolis como a décima ilha, mas nós temos grandes cidades do estado de Santa Catarina, como São Francisco, Itajaí, Biguassu, São José, Laguna, que tem a mesma influência e a mesma colonização que a nossa de São José, que é muito forte, muito arraigada. Nós temos a Ilha Terceira como cidade irmã, eu já tive a oportunidade de ir lá, e a gente andando lá nas várias localidades, nas várias ilhas, é como a gente estivesse andando aqui no Centro Histórico de São José, que é belíssimo, Santo Antônio, enfim, várias localidades, vários bairros hoje que nós temos, que a tradição é a mesma. Quando você desce aqui na antiga Santa Rita, na fábrica ali do Epoch, você vê as casas germinadas, que elas são mais estrelas e compridas, e lá em São José, no Centro Histórico, é a mesma coisa, e colorido, demonstra a alegria de um povo. É engraçado que as pessoas em si, para se mobilizarem, para terem essa mobilidade, saírem de uma região e ir para outra, as pessoas, claro, acabam levando um pouco da sua cultura, levando um pouco de si e das suas referências. Então, o açoriano, quando veio para cá, ele acabou deixando a sua marca em praças, a igreja virada para o mar, quer dizer, São José, quando você chega ali, você vê um pouco dos açores, justamente, ainda preservados, né? Dá muito trabalho você ter que sempre manter tudo isso, manter essa cultura, para que ela não se perca? Aí é a importância do projeto, e eu quero mais uma vez parabenizar o Grupo ND, pela coragem, pela iniciativa, ninguém gosta daquilo e nem preserva aquilo que não conhece, e que não sabe, e não sabe o trabalho que deu para manter. Então, isso aí tem uma importância fundamental, é belíssimo, mas a gente tem que manter acesa, tem que manter viva, e o Grupo ND, através das suas reportagens, através das suas entrevistas, através de outros produtos, faz com que a gente possa mostrar isso para as novas gerações, para que eles possam levar à frente, para que possam manter. Logicamente que você manter as coisas mais antigas é sempre mais trabalhoso, é sempre mais caro, mas vale a pena, nós temos um centro histórico que é dos mais belos do Brasil, e a gente, às vezes, não aproveita, não divulga e não aproveita como ele merecia ser mostrado, como ele merecia ser vendido, por exemplo, aquele nosso centro histórico ali tem quase 300 anos, e por conseguinte, eu pretendo ali, junto ao conjunto da Igreja Matriz, que é belíssima, desde 1851 nós temos lá a Festa do Divino, fazer, se possível, ali onde está a Câmara, que está fora de contexto, um mercado público pequeno, porque nós já temos ali outra joia, que é o teatro, que é o segundo mais antigo do Brasil, o Largo da Carioca, então é um conjunto arquitetônico como poucas cidades do Brasil tem, e graças à iniciativa de um canal, de um órgão de comunicação, isso tem uma importância, o doutor Marcelo Petrelli, ele com a inteligência que lhe é peculiar, ele sabe que fez uma grande coisa, mas eu tenho certeza que, por mais que ele tenha pensado, ele não tem a dimensão da grandeza e da importância que esse projeto tem para o estado de Santa Catarina. E até mesmo para lá, para Portugal, os Açores, porque a gente conversa um pouco com eles, e eles ficam deslumbrados quando vêem a cultura açoriana sendo enaltecida aqui no nosso estado. Exatamente, e nós temos uma grande embaixadora, que é a professora Lélia, Lélia Nunes, que é uma especialista no assunto. Grande beijo para ela, né? Para aproveitar a oportunidade, é uma embaixadora que enobrece, engrandece, conhece como poucos e ajuda muito a manter acesa essa chama, esse cuidado que a gente precisa ter com os nossos antepassados, com as coisas que eles nos deixaram, com a cultura. Enfim, é um legado que precisa ser mantido e preservado, e que só vai ser levado avante com iniciativas como essa. Então, nós só temos que nos orgulhar por tudo aquilo que tem sido feito pela ND, em prol da mostra dessa cultura que é tão bela e tão rica. O senhor falou agora, nessa sua resposta, que manter essa cultura toda, manter essas questões mais antigas, custa caro, né? Precisa de investimento e tal. Como é que está isso para a Prefeitura de São José ter que investir, por exemplo, na manutenção desses prédios históricos, agora, por exemplo, dessa criação de um mercado ali também? O que o senhor está planejando nos próximos anos? Nós temos que... Eu sempre digo que isso não é despesa, é investimento. E, consequentemente, você tendo iniciativas como esta, através de reportagem, através de entrevista, a iniciativa privada precisa participar, precisa nos ajudar. Nós estamos fazendo ali o conjunto com a voa agora, e vamos fazer a primeira parte, o Parque Beira-Mar de São José, que será... E vamos inaugurar a parte da voa, que são em torno de 30 mil metros, no dia 4, com a apresentação da Camerata, às 17 horas. Eu quero convidar aqui, nessa oportunidade, todos os josefenses que estão nos assistindo, que é o início de um grande parque, porque não adianta você ter uma grande área, e a gente vai procurar fazer uma integração, juntamente com o Centro Histórico, com a Praia Cumprida, com a Cobrasol, com Campinas, porque nós temos uma área belíssima. Então, eu que quero a não divulgação. Temos uma área belíssima, e, no entanto, a população desses bairros não se sente dona daquilo ali, dado a dificuldade que você tem de integrar. Então, o Grupo Voa, que tem feito em Florianópolis, tem feito em São José, na manutenção de praças, está dando um presente para a cidade de São José, e isso vai nos ajudar muito. Estamos trabalhando, juntamente, com o prefeito Topaz, para a gente trazer a Beira-Mar e fazer a interligação na 282, que parou lá atrás, que você tem... Veio uma grande área para o município, mas hoje poderia ser mais fácil, certamente, se você tem que interligar as coisas. A região metropolitana, que a gente tanto fala, a gente acha que cada um quer resolver os seus problemas, e resolver os problemas sozinho, ninguém resolve nada. É verdade. Nem os seus, e não facilita para os outros. Então, a gente tem que divulgar a integração. São José é o coração da grande Florianópolis. Tudo passa por ali. E o prefeito Topaz, com a sua capacidade, com a sensibilidade que tem, estamos conversando para fazer a ligação, que era o previsto, e sair ali que vai dar mais visibilidade, vai ficar mais bonito. Nós já temos um problema na José de Bernardi, que as coisas, às vezes, mal construídas, quando há divisa, tem que ser cuidada pelos dois, e se possível, por mais alguns. E estando bonito, está bonito para todos. Não tem dúvida. Eu acho que quando a coisa, o ideal é que as coisas sejam boas para todos, e quando não der para ser boas para ambos, que seja mais ou menos, mas também para ambos. Não pode ser muito boa para um e ruim para o outro, igual o negócio. E se o ganha, ganha. Todo mundo tem que ganhar, né? E todo mundo tem que ganhar. Entendo. E essa parceria com a iniciativa privada é necessária, acho que até fundamental, né? Porque o poder público sozinho também não consegue ter fôlego para poder... E o mais bacana é que a gente tem empresários que são muito engajados também, né? Aqui em Santa Catarina, especialmente aqui na grande Florianópolis. É só mostrar. É só conhecer. A partir do conhecimento, a partir de ele ver as boas intenções, Então, isso eu ressalto mais uma vez a importância do projeto da ND. Só a divulgação, mostrar o que nós temos. Nós temos coisas belíssimas, tanto em São José, como Florianópolis, como nos municípios Santo Amaro da Imperatriz. Tudo nós temos um traço da Palhoça, né? De que São José era uma divisa com Laguna e com Lages. Então, olha o tamanho, olha a importância e pode ter certeza que em cada um desses municípios tem um traço, uma característica, um legado deixado pelos açorianos, que é quem trouxe e desenvolveu a região como um todo. O que o senhor acha, por exemplo, que o açoriano trouxe e que é muito simbólico, por exemplo, aqui para São José? Para São José e talvez até para Florianópolis. Mas na sua opinião, o que seria? O manejo com o barro. Com o barro? Com o barro. Com a cerâmica, né? Com a cerâmica que nós tivemos a costa da Ponta de Baixo, que hoje é a nossa Ponta de Baixo ali, que teve um sem número de olarias. E nós temos hoje a Antônio Joaquim Medeiros, que é a escola de oleiros, que é patrimônio histórico. A primeira, né? A primeira. Temos também a escola de oleiros na Beira Mar. Então, aí a importância de você ter um mercado público, não precisa ser muito grande, para que você tenha todos os municípios, e o Nordeste nos dá aula disso sempre, você tenha como levar uma lembrancinha da nossa cultura, da louça de barro. Só isso a gente já está colaborando e muito para divulgar a nossa história. Então, acho que a gente não utiliza os recursos e os legados que nos deixaram, como poderia ser feito, como poderia ser usado. E o legal é que a forma como os oleiros trouxeram isso, quer dizer, esse legado lá dos Açores, eles ainda fazem do mesmo jeito como se fazia lá. Até mesmo a hora quando eles queimam a louça. É basicamente a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia. Deu uma melhorada com relação aos fornos, mas o básico é sempre o mesmo, é ter o material de qualidade. Nos ensinaram sobre maneira demais. E a gente tem que só enaltecer. E às vezes a gente não transmite às novas gerações a riqueza dessa cultura. Verdade. Aliás, eu estive lá nessa escola e uma das coisas que eles mais diziam lá, até os alunos também, os professores, os instrutores que estão ali, eles diziam assim, tem muita gente que vem para cá, os alunos, e vem para desestressar. Vem para cá porque até às vezes os médicos receitam, coloca lá na receita, além do remédio, para ansiedade, depressão, estresse, etc. Mas coloca lá também, uma atividade como, por exemplo, fazer cerâmica. E ali eles vão para a escola justamente para se tratar. Tem um pouco disso também, né? Tem muito. Aqui, em especial, lá e também aqui a da Beira-Mar. A nossa Beira-Mar ali na Escola de Oleiros, com o Mestre Geraldo e o Mestre Nilton. Tem grupos, como se fosse grupo de alunos, que desenvolve semanalmente as suas atividades ali, aprendendo, manuseando, desestressando, como eles próprios usam esse termo. Sim, é uma atividade terapêutica, né? Uma atividade terapêutica, e que tem uma importância enorme. Você gasta muito menos com o remédio. Exato. Andando você tendo essa... Então, você tem que incentivar. Nós restauramos lá a escola de Oleiros, temos ajudado aqui na da Beira-Mar. E eu acho que é o mínimo. É um investimento que se faz. Com certeza, nós estamos gastando menos em remédio. E não é à toa até que algumas pessoas mais antigas do mundo, com mais de 100 anos, estão também lá nos Açores, né? Nas Ilhas dos Açores. Tem gente que diz que é essa acalmaria, tranquilidade, porque como você está perto do mar, você não pode ter pressa, porque para que você vai ter pressa se você vai cair no mar, né? Você está numa ilha. Então, tem um pouco disso também, essa tranquilidade que o povo catarinense, aliás, o povo açoriano, trouxe para cá também. E, consequentemente, o povo catarinense, ele é mais tranquilo. Porque quem anda lá para... Nós não temos grandes propriedades. O que me chama a atenção, eles trabalham muito bem com o barro e com a pedra. Porque as coisas são pequenas. Quem tem 10 cabeças de gado, 15, já está um latifundiário. É um latifundiário. Então, tem que ter tranquilidade. Me chama muito a atenção. Eu quero, nesse ano, que próximo ano, no começo do ano, ir lá. Eu tenho um grande amigo lá que sempre recebeu os Josefenses, o José Almerindo, é um empresário. Almerindo. José Almerindo da Costa, é um empresário da Ilha da Madeira. E vem constantemente em Santa Catarina. Ele corre o Brasil, mas ele vem muito em Santa Catarina, especialmente em São José. E eu quero voltar lá. Ele tem a sua mãe, que está viva, tem 94 anos, dona Vitalina, e continua, continua, o nome, como o nome já disse, continua muito, muito viva, muito esperta, falando com a gente como se, se tivesse 50. É essa calma do açoriano e a gente procura buscar lá. Eu não vou, eu gostaria de mais vezes até do que a gente vai mais dar da correria, mas é sempre prazeroso e desestressante também você fazer uma visita aos Açores. Aliás, como são nove ilhas, e quando você tem que ir para lá, primeiro para Portugal, para Lisboa, a capital, e de Lisboa pegar voos que vão direto para a ilha de São Miguel, que é a maior ilha, parecida até com Florianópolis e tal, depois a Ilha Terceira, e tem as demais ilhas, Ilha do Pico, Ilha Faial. Pico, Madeira, Faial. Exato. Ali, por exemplo, a Ilha do Pico e a Ilha Faial ficam frente a frente, você pega um catamarã e atravessa o oceano, né, para chegar até do outro lado. Aliás, é um passeio belíssimo, né? E se lá eles conseguem catamarã, para cá a gente conseguiria também, né? É o que nós não aprendemos com eles, é como usar o mar. Tanto que nós ficamos de costas com o mar. Felizmente, agora, que está se desenvolvendo alguma maneira de você poder aproveitar, porque não se admite essa tranqueira toda, você com um mar belíssimo desse, não fazer uso dele. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, entre as heranças do povo assoriano, que São José também tem bastante, eu acho que ainda tem, principalmente a questão da arquitetura, né? E no meio de tanta tecnologia que a gente tem hoje, prédios apenas espelhados, né? Prédios retos e tudo mais, e a gente tem ainda uma arquitetura muito bonita que foi a herança dos nossos assorianos. Mas eu gostaria de perguntar sobre isso, e até para saber o que o senhor pensa e de como manter essas estruturas também, que são caras, né? Mas daqui a pouquinho, depois de um intervalo, quando a gente voltar aqui com o prefeito Orvino de São José falando sobre o projeto Viva Açores, fica com a gente, daqui a pouco, depois de um intervalo, a gente está de volta. Música Hoje nós estamos falando do projeto Viva Açores, todas aquelas lembranças maravilhosas, né? Que os assorianos trouxeram para cá, para a grande Florianópolis, e nós estamos tendo o prazer aqui de conversar um pouquinho sobre essas histórias, esse legado do povo assoriano com o prefeito de São José, Orvino de Ávila. Muito obrigado mais uma vez, né? Por ter dado um pouco do seu tempo aqui para a gente conversar sobre isso. Aliás, vocês têm um projeto muito bacana, que é o projeto de preservação da cultura assoriana, é o chamado PAC. Não é o projeto de aceleração do crescimento, é o de preservação da cultura assoriana, da arte, cultura assoriana. Como é que está esse projeto? Como é que vocês têm dado andamento? Nós começamos a desenvolver ele gradualmente, com muita segurança, procurando levar os bairros através de polos, é um projeto belíssimo, desenvolvido pela nossa Fundação de Cultura, que tem tido grande aceitação e receptividade por parte das crianças, por parte dos adultos. E a gente tem levado nos bairros para que fique mais perto e levar isso para que a pessoa não tenha que se deslocar. E quero aqui parabenizar a superintendente de Cultura, Gilmar, o Charles, toda a equipe, que é uma equipe pequena, mas tem, através de polos, desenvolvido vários projetos interessantes e belíssimos, elevando e desenvolvendo, com certeza, isso é um projeto que mesmo sendo gradual, a nossa intenção é aumentar cada vez mais, para atingir todo o município. Mas o que eles levam, por exemplo, para as escolas? O que as crianças aprendem? São oficinas? Dança, oficinas, palestras, danças, culturas afro, várias modalidades culturais que congregam e entrelaçam a criança, cinema, cinema também. Então, tem levado várias atividades, começamos logo após a pandemia, de forma gradual, mais segura, para que atinja-se. Aos poucos, nós vamos atingir o município como um todo. Eu vejo que vocês têm uma preocupação bastante grande, porque, claro, a gente sabe que o avanço da tecnologia está aí, as crianças já nascem praticamente com o celular na mão, aquela coisa toda, jogos, né? Videogame, vídeo também dentro do celular. Existe essa preocupação de tentar trazer essas crianças para uma realidade, para que elas valorizem de onde elas vêm. É isso? Com certeza, porque senão vai ficar perdido um traço importante. É importante ter essa referência, né? você começar quanto mais cedo, melhor. Certo. Fica menos difícil, porque lá numa altura para frente, a gente aprende, mas a coisa já fica mais difícil. A criança é um campo aberto e você ensinando boas coisas, é uma esponja. Ensinando boas coisas, com certeza vai ser o cidadão do amanhã e a coisa passa muito rápida. É verdade. E antes até do intervalo, eu estava comentando, né, que hoje em dia a gente vê aí tantos prédios espelhados, prédios mais modernos e tal, mas os açorianos trouxeram para cá uma arquitetura muito típica, né? E muito bonita também, muito rica. Como fazer para tentar manter isso e não ser atropelado, por exemplo, por toda a tecnologia que avança cada vez mais e de forma cada vez maior, né? É uma legislação adequada, que é muito importante, não permitindo que se desmanche de qualquer jeito, até porque aquilo é belíssimo, aquilo... nós temos todo o nosso centro histórico, ali a igreja, os casarios, o próprio teatro, são paredes com quase mais de meio metro de largura, feito numa técnica de pedra com óleo de baleia, que hoje não é, e que tem uma resistência sobremaneira. Então, a gente não pode... A gente não pode deixar... A cidade pode se desenvolver sem destruir o seu patrimônio, sem... Isso é fonte de riqueza, é fonte de inspiração, mas que gera recurso e gera benefício para a população como um todo até os dias atuais. Quanto mais preservado tiver, você não pode destruir a galinha dos ovos de ouro. E isso nós só temos que nos orgulhar e preservar. Mas tem que cuidar, porque senão... A ganância não pode vir a qualquer preço, a qualquer custo, à frente desses valores. Entendi. Quer dizer que pela legislação está tudo garantido. Falta alguma coisa a ser tombada, por exemplo, dentro dessa... Do que foi trazido pelos açorianos? Eu acho que a gente acabou perdendo algumas coisas por algum relapso, mas se preservou bastante coisa e se tiver, acho que a gente tem que cuidar. Quanto maior for o casaril, quanto maior for o patrimônio, é um patrimônio de todos. A gente tem em mente, é cultural isso, de que a coisa pública, isso é um patrimônio, ele não é de ninguém, quando na verdade é de todos. Então nós todos temos a obrigação de cuidar e aí é a importância de um canal de comunicação como a ND e eu espero que outros sigam o exemplo de procurar ajudar, mostrar que é através dessa amostra, dessa ajuda que a gente vai manter. Claro, porque como o senhor falou, a gente só preserva aquilo que conhece bem, né? Exatamente. Por isso que os meios de comunicação precisam cada vez mais expandir isso, esse conhecimento. Agora, um legado que a gente não pode deixar de comentar, claro, até a professora Lélia Nunes traz muito isso nas suas obras, né, como escritora, que é a festa do Divino Espírito Santo. São José também é uma extensão dessa festa, né? É uma extensão dessa festa, faz uma festa belíssima, é a festa da religiosidade, é a festa da família, do congraçamento, é onde se reúne, começa na sexta-feira e vai até na segunda, que é o dia melhor da festa, com desfiles belíssimos, que retrata ali com precisão a religiosidade, a cultura soriana e que Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro tem mantido ao longo dos anos. Nós temos a nossa desde 1851. Puxa, 1851. E é uma festa com a qual a Prefeitura participa ativamente e que a comunidade espera também ansiosamente, ela fica contando os dias, ela tem para a nossa região uma importância para o nosso município, uma importância de um Oktoberfest. É um grande evento. É um grande evento. Sempre foi, continua sendo e à medida que vai passando os anos, as novas gerações vão encampando, vão tocando em frente e a gente vê que só cresce. que eles vão se engajando por causa dos pais, né? Exatamente. Os pais que são bem educados e que preservam aquilo acabam transmitindo isso. Transmite, vai levando à frente e isso ganha todos nós. Claro. Ganha o município, ganha o Estado e consequentemente o país também. E é interessante, eu acho que para quem não conhece os Açores lá, o senhor já deve ter visto, mas todo o desfile dos Açorianos lá mesmo, nas Ilhas dos Açores, uma festa do divino, é exatamente o que acontece aqui. Quer dizer, aqui é exatamente o que acontece lá, porque vem de lá para cá. Só com a diferença que lá eles tinham um rei e nós aqui temos um imperador, que tem apenas só essa diferença. Só. O restante é todos. A nossa cultura é inteira ali, a Dona Isabel mantida, nós temos várias Santa Isabel, temos várias festas também e a festa do divino é a expressão mais rica e a professora Lélia, que tem acompanhado ao longo dos anos e gosta, sabe, retrata com perfeição nos seus livros e isso tem tido uma importância muito grande para as novas gerações. Sim, para conhecerem cada vez mais. Aliás, o desdobramento que vocês têm em São José também, eu acho que é muito bacana, porque já é uma tradição, é a Feirinha da Freguesia. Outro dia, a gente até fez uma reportagem lá muito bacana e o pessoal realmente participa sempre quando tem. é impressionante. Nós fizemos o segundo domingo de cada mês, a prefeitura participa, foi um machado, foi uma grande sacada, é no coração da cidade, é no marco zero da cidade, apesar de o espaço não ser tão grande, ele é acolchegante, ele é um espaço grande, mas dado o tamanho que ela já ganhou, é onde as famílias se encontram, onde as famílias fazem as suas trocas, fazem a sua comercialização, isso é outra expressão real e fiel do açoriano. Então, e naquele, a gente não poderia ter um local melhor para fazer do que ali. Às vezes, estraga a praça, a praça a gente arruma de novo, o importante é as pessoas juntar, reunir, fazer o congraçamento das famílias e tem sido muito bom de fazer, muito prazeroso e é mais um trabalho da Fundação de Cultura que com a equipe mesmo pequena, faz com entusiasmo e a própria, a população está satisfeita e o servidor da Fundação de Cultura também a gente vê que faz com carinho, faz com amor. Aliás, eu estava lá e tem várias barraquinhas, a gente comentando ali com eles, eles diziam, poxa, mas a gente queria que fosse mais vezes no mês e não só uma vez por mês, né, que é o segundo domingo ali e tal. Há a possibilidade de abrir para outros dias, não? No local que nós temos, não, porque você fazer aquela montagem você acaba atrapalhando, nós temos um movimento grande ali, nós temos o hospital ali, nós temos a rua de passagem, então você acaba atrapalhando, você tem que conciliar o útil com o agradável. então a gente tem se esforçado muito para fazer cada segundo domingo, acho que a princípio, a não ser que a gente faça um local permanente de feira, talvez na beira-mar, peça mais tarde, mas ele perde aquele charme e aquela riqueza que ele tem no formato atual que é feito. Até porque ali é que é o berço, né, do açorianismo, que a gente pode dizer, porque tem a praça, a igreja virada lá para o mar, que é uma marca dos açorianos em tudo quanto é lugar do Google onde eles ficaram. E foi ali que eles desembarcaram, tanto que tem lá uma obra de arte do nosso artista maior, lá o Plínio Verani, que é o barco na praça em frente, que se não tivesse feito aquele caixote que era a prefeitura, depois hoje é a Câmara, e a gente pretende, num acerto com a Câmara ali, tirar a Câmara dali, abrir, fazer um restaurante, colocar vidro, que se você olhar lá, ele tem uma ligação da porta da igreja lá no trapiche. Exato. Então, se fosse uma reta, você abrir o meio, passa por dentro, tipo um corredor, faz alguns, dois bons restaurantes, alguns comércios pequenos, e poderia usar em cima como um local permanente de feira, consequentemente, a gente ia ter um espaço, terá um espaço belíssimo, dando uma nova vida a todo o entorno. Daí talvez a gente possa fazer mais vezes a própria feira. A Câmara, por exemplo, passaria para onde? Já tem um projeto disso? Nós tínhamos um projeto para fazer a Câmara ali atrás do Bistec, trazendo mais um local, sem sair muito do centro, que já foi a prefeitura, o fórum e a Câmara, você não pode levar muito longe, mas ficaria ali perto da atual prefeitura, mas a coisa sempre é muito burocrática, tem alguns entraves. Sim. A questão ambiental também pode incomodar um pouco ali? Eu acho que a questão ambiental não é o problema. A questão ambiental, a gente sempre tem que cuidar muito, mas não é o problema. O problema, às vezes, entra alguns grupos que acabam atrapalhando e você faz, porque aquilo ali, eu não vejo, você poderia pensar, vamos fazer um mercado público na beira-mar, tem espaço, mas não tem local mais apropriado do que lá no centro histórico para você já fazer a visitação em tudo que a gente tem ali. Nós temos o teatro ali, que é uma joia, nós temos o outro teatro aqui na beira-mar, que foi restaurado há pouco, a Dona Nini, como nós chamávamos, que é uma das grandes artistas que a gente... O Adolfo Melo é aquele que fica do lado ali da praça mesmo, né? O Adolfo Melo na praça e o da Dona Nini aqui no multiuso, que também é belíssimo, foi restaurado, tem servido para encontros ali. E a Fundação de Cultura também desenvolveu um projeto lá que é a Paixão, e tenho certeza, foi belíssimo, foi muito pedido, foi muito frequentado no final do ano, que nós devemos reeditar junto com os artistas locais no final do... no ano que vem. Então, são... E isso tudo é... São tradições e cultura que vem do açoriano, que nos passou, e da religiosidade deles também. Será que tem algum prazo aí que a gente pode ficar imaginando? Quando que a gente vai ter ali essa troca da Câmara para ter o mercado, para ter restaurantes ali? Será que existe algum prazo? Eu sempre fui um defensor, tenho conversado com o Legislativo e espero poder concretizar. que a coisa é muito burocrática, muito lenta, e o tempo passa muito rápido, a vida já passa muito rápido, mas eu gostaria de deixar essa contribuição para a cidade de São José. Eu sempre costumo dizer que pelo tempo que tem, pelo que a população de São José me deu, eu vou procurar fazer tudo aquilo que eu possa, eu não prometi muita coisa, até porque não se acredita com razão em política, eu sempre disse que vontade de trabalho não ia me faltar, e isso não tem faltado. Tenho rezado bastante, pedido para o meu São José que me dê saúde, para que eu possa fazer um bom trabalho, eu devo isso para mim mesmo e devo para o povo de São José. E gostaria de deixar essa contribuição. Esse seria o seu legado, mas daqui para frente, por exemplo, o que o público, o que o povo de São José pode esperar do prefeito? Muita vontade, muito trabalho e muito empenho e acima de tudo com transparência e com seriedade com a coisa pública. Legal. Agora, só para a gente encerrar também, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas eu sei que a cultura soriana ela depende muito, claro, das pessoas, as pessoas que vêm para cá e tal. Aqui em São José, ou em São José, nós estamos em Florianópolis aqui, mas em São José existem ainda aquelas pessoas, aqueles personagens que fazem a história ainda de São José e que guardam um pouco disso? Muitos. Já tivemos mais, mas a partir do momento é por isso que é importante ser mostrado. Nós temos um nini, nós temos pessoas que cuidam da história, cuidam da cultura, já perdemos no ano passado o Gilberto Gerlach, que era uma expressão da tal, Antônio Machado, que é o pai do nini, e a gente tem que deixar reservado um espaço lá para procurar preservar isso e colocar num único local para poder mostrar, porque acaba perdendo, parte da história, cada vez que você perde um cidadão, temos o Plínio Verani, temos o Geraldo, temos os mestres roleiros, a gente tem que tratar muito bem esse pessoal para que a gente possa deixar um legado maior, mais inteiro e mais completo para as gerações futuras e para as que aqui estão e para as gerações futuras. Maravilha. Então, visite São José, vamos chamar o pessoal para visitar. Fica aqui o nosso convite, reforço o convite com o Parque Beira Mar, vai ser um local ainda de encontro das famílias, nós vamos aos poucos fazendo, com a ajuda da iniciativa privada, a Voa, que é uma empresa parceira, empresa responsável, fez uma parte, vamos conversar com os demais empresários, porque se ficar belo ali, vai ficar belo para todo mundo, e conclama a comunidade, que ela ajude a cuidar, que faz parte. Prefeito Orvino, muito obrigado, prefeito de São José, trazendo um pouquinho aqui das heranças, do legado da população açoriana que chegou aqui e também tal, o seu legado. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor, obrigado pela entrevista. Boa noite, nós é que agradecemos. Visite São José, mais uma vez, a cidade das oportunidades. E a gente volta aqui mais uma vez na semana que vem com mais um Conexão ND na próxima quarta-feira. Para você, um grande abraço e até lá.